Olá Andradina, tudo bem? Eu sou o Alexandre Oliveira, diretor da Construtor União e te convido a conhecer a Construtor União aí na sua cidade, uma equipe de profissionais qualificadas, com engenheiros, arquitetos, mídia, toda uma equipe de profissionais para executar e transformar o seu sonho em realidade. A Construtor União de Andradina é um sucesso com obra já em andamento, você pode conhecer o nosso trabalho e ter o seu crédito aprovado em menos de 24 horas, pensando em ter sua casa própria ou mudar para uma casa de maior valor. A Construtor União estuda pegar carros e motos e imóveis de menor valor como entrada. Seja já o nosso próximo cliente feliz, faça como milhares já fizeram e venha realizar o sonho conosco. Construtor União, você sonha, nós realizamos.